E nesse vídeo, a minha opinião, após dois meses de uso do Mi Watch da Xiaomi. Na descrição tem o link de review dele, dá uma olhada lá, tem todas as informações sobre o dispositivo. E também vou deixar o link de compra, você pode comprar por boleto ou cartão. Inclusive, agora a loja está parcelando em até seis vezes sem juros, tá bem bacana. Envio tá normal, enfim. Então, links aí embaixo. Mi Watch ganhou várias novidades, várias atualizações importantes. Pra quem não sabe, essa aqui é a versão chinesa, não existe versão global, não tem previsão dessa versão global chegar. Então, por enquanto, quem quer o Mi Watch tem que ir nessa versão. Quando eu fiz o review dele, eu falei, ó, esse aqui é um produto que tem, claro, algumas limitações, mas que é bastante usável. E com essa atualização, se tornou ainda mais usável. Pra quem quer o Mi Watch, agora é um momento muito bom. Enfim, vou falar da minha experiência com ele, vou falar também dessa atualização que saiu. Então, você simplesmente manda atualizar, ele baixa aí toda a tradução do sistema. Antes, o sistema estava praticamente em chinês. Você conseguia colocar parcialmente em inglês, mas ele ficava aí, boa parte do sistema em chinês e era um pouquinho incômodo. Você tinha as configurações em inglês, como você tem aqui, ó, tá vendo? Dava pra deixar em inglês. Mas alguns apps, algumas coisas eram em chinês, então era um pouquinho incômodo. Dava pra utilizar, mas tinha que relevar algumas coisas. Agora, tá tudo em inglês praticamente. 90% aí das principais coisas estão em inglês e é uma atualização oficial. Enfim, vamos lá. Então, ó, baixou aqui o menuzinho em inglês. Arrastou aqui, é tudo por ícone, então fácil de entender. As configurações, tudo em inglês, tá? Se você vier aqui nos apps, que era a parte que era mais chata, né? A parte que não tinha praticamente em inglês. Os apps estavam tudo em chinês. Então, você vir aqui, ó, no app de batimento cardíaco, era tudo em chinês. Agora tá tudo em inglês. Então, muito mais fácil de entender em inglês do que entender, né, um chinês. Claro que a tradução não tá 100% uma coisinha ou outra. Tem ali um chinês embaixo, mas tudo é bem fácil de entender porque em cima tem a tradução, tá? Ó, tudo aqui em inglês. Muito legal. Se você pegar aqui os modos de atividade física, que antes estavam em chinês, agora tá tudo em inglês. Bem mais fácil de entender. Então, ó, você vem aqui, ele já dá o aviso do GPS em inglês. Aqui as configurações também em inglês. Eu acho que deu pra entender, né? Aqui quando você dava o red, ele mostrava um negócio em chinês ali, bem estranho, dá pra entender nada. Agora, ó, tudo traduzido, bonitinho. Então, essa atualização oficial deixou o dispositivo muito interessante, tá? Pra quem tava querendo importar um Mi Watch, é um momento muito bom. Deixa eu voltar aqui nos apps. Então, ó, aqui você tem a parte de chamadas, tudo em inglês também. Você tem aqui os contatos, tá? Tem aqui SMS. SMS eu não vi. Não, o SMS... Não, o SMS eles não traduziram. Ficou em chinês mesmo. Aqui a parte de estresse tá em inglês, né? Que ele mede o seu estresse. Aqui a energia do seu corpo também tá em inglês. Monitoramento do sono, deixa eu ver, também. Então, praticamente tudo tá em inglês. Muito bom. Aqui a parte de cronômetro, alarme, também tá com a tradução. Ó, muito bom. Isso aqui facilita bastante a vida. Esse app aqui, se não me engano, é novo, tá? Se não me engano, não. É novo. É calculadora. Finalmente agora o Mi Watch tem calculadora. Show de bola. Aqui a bússola funcionando 100%. É muito bom, muito ótimo ter essa função. Ele ganhou aqui essa função aqui que tem a altitude, que não tinha, tá? É um aplicativo que não existia aqui no Mi Watch. Então, tem essas duas funções aqui nesse app. Esse app não existia. Assim como o app de calculadora não existia, tá? Enfim, essas são as novidades. Então, ele ganhou vários novos apps. Ele ganhou tradução em praticamente tudo, ou pelo menos nas principais funções. E isso não para por aqui, tá? Os chineses da Xiaomi estão trabalhando. Acredito que a ideia é traduzir 100% o smartwatch. Não posso te garantir que vai ficar em português, porque não é o foco deles no momento. É um produto feito para a China. E aí alguns países importam, né? Estados Unidos, o pessoal da Europa. Então, eles se preocupam com o inglês, que é uma língua aí meio que universal. Português não é o foco deles por enquanto. Mas se estiver tudo em inglês, já fica bacana. Já dá para utilizar. Como está agora, está muito bom. A outra coisa que eu esqueci, tem também novas watch faces. Ele ganhou duas watch faces, que é essa daqui. Bem bacana, tá? Tem várias informações, calorias. Aqui você pode selecionar o modo de atividade física já pela watch face, sem a necessidade de abrir lá o menu. Você tem algumas configurações. Você pode mudar, por exemplo, o fundo da tela, mudar o que aparece ali. É bem legal, tá? Ficou muito bom. Você pode mudar o que aparece ali no widget. Você coloca outra coisa aqui. Ficou show de bola essa watch face. Eu gostei bastante. Deixa eu voltar e tem também esta outra. Essa daqui, ó. Essa aqui é nova. Muito bonita. Mostra ali como é que está o tempo, né? Tempo não. Em que período estamos no dia. No caso, noite. Então, ele mostra ali um fundo ali com estrelas. Muito bacana. Muito legal. Então, ele ganhou algumas watch faces. Aqui ainda está em chinês, esses widgets. Aqui tem um pouco de facilidade para entender porque está só com números, mas os outros widgets ainda estão em chinês. Mas esses daqui, que eram todos em inglês, agora estão todos... Desculpa. Eram todos em chinês, agora estão todos em inglês, tá? Isso aqui você pode gerenciar lá pelo aplicativo do smartwatch, que é o aplicativo EOS, já que o smartwatch usa esse sistema. Então, aqui essa parte está em inglês. Então, assim, resumindo a história, para quem queria um Mi Watch, esse é o momento. A tradução ficou muito boa. Está bem tranquilo de utilizar. Eu gostei. Agora, na questão de usabilidade, questão de experiência com o smartwatch, é um dos melhores smartwatches que eu já usei, sem dúvida alguma. Está realmente muito bom. Um smartwatch super completo. Para você ter uma ideia, ele tem NFC, ele tem GPS, ele tem memória interna de 8GB. Ele tem ali a loja que você pode baixar apps, que por enquanto é um pouco limitada, né? Mas no futuro isso vai melhorar, com certeza, com alguma atualização. Ele tem eSIM, para você ter 4G. O que mais? Tem a certificação 5ATM, Bluetooth, uns mais atuais. Talvez eu esqueci uma coisa, mas assim, ele é muito completo. Tela AMOLED. Então, é um smartwatch muito completo. Ele tem aí uma tela AMOLED sensacional, que fica com o relógio aparecendo o tempo todo quando a tela entra em modo de espera. Acabamento de primeira em alumínio. Embaixo aqui, material de muito boa qualidade. Pulseira macia. É um relógio muito confortável. No comparativo que eu fiz com o Mi Watch Color, eu comentei, eu acho esse smartwatch até mais confortável que Apple Watch. Eu tenho Apple Watch, gosto bastante, mas eu gostei muito do conforto desse relógio. É até um pouco superior na questão de conforto. E assim, não tem o que falar. É um relógio de primeira, de alto nível. Se você pode comprar, vale a pena. É um excelente investimento. É um excelente smartwatch. Para quem quer um smartwatch mais caro. Claro, não é um smartwatch baratinho, um smartwatch de entrada. Enfim, mas você pode investir num smartwatch mais caro. É uma opção bem interessante. Como eu falei, a loja agora está parcelando. Fica ainda mais tranquilo de comprar. Beleza? Então, é isso. Na descrição tem o link de review dele. Esse aqui não foi o review. Esse aqui foi a minha opinião do smartwatch. Queria também informar vocês sobre essa atualização, que ficou muito boa. E para quem pode comprar um smartwatch mais caro, como eu falei, esse aqui está com certeza entre as melhores opções. Inclusive, na descrição tem o link para você poder comprar. Eu gosto muito dele também na questão das notificações. Tudo fica aqui nesse menuzinho. Está vendo? Você gira aqui. Ele te dá a notificação por completa. Com fundo preto. Fácil de entender. Você tem aqui os atalhos para configurar várias coisas. Tem o modo avião, o modo cinema. Aqui o modo para você encontrar seu smartphone. Tem aqui a lanterna, que é bem útil para ocasiões de emergência. Tem belas watch faces. Tem um sistema muito bonito, bem completo. Agora com quase tudo traduzido. E é um smartwatch que tem ainda muito futuro pela frente. Muita atualização boa vai vir para ele. Porque não tem previsão da versão global. Então, eles vão ter que trabalhar nessa versão aqui, que muita gente está importando, mundo afora. Então, a ideia é que eles, com o tempo, deixem esse relógio ainda mais estressante de se usar. Com essa tradução, ele está ainda mais usável do que era. Eu já gostava. Agora com a tradução ficou realmente muito bom. Então, é isso. Está aí minha atualização para vocês em relação ao Mi Watch. Fazia um tempinho que eu não trazia vídeos sobre ele. Já que não teve muita novidade, não tinha muita coisa para falar dele. Agora que saiu aí essas novidades, queria passar para vocês, passar meu feedback. Se você pode gastar, como já repeti várias vezes durante esse vídeo, invista no Mi Watch. É um baita smartwatch. Nível de Apple Watch, sem dúvida alguma, custando bem mais barato. É isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.